Ok guys, let's go! Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal e cara, neste vídeo aqui eu trago uma partidinha arena pra vocês, onde eu joguei com Fast, cara. Fast joga muito bem e tava disponível pra jogar uma partidinha com o Pedrinho, chamei ele lá e a gente arregaçou no modo arena. Então acompanha aí que tá muito interessante. Coloquei no início também alguns x-zums que a gente tava jogando antes de partir ali pro modo arena, que tá bem legalzinho também. Então acompanha aí, partidinha tirada de live. O link da minha live tá aqui na desk, rapaziada. Se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo nesse estilo. É isso, não tem mais muito o que falar, bora pro vídeo, let's go! Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Alô? Alô? Entra avó! Pedrinha mano, pelo que eu lembro x-zum com ele, é o cara é da minha mano. Olha! 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 Tinha a mira boa pHeJê oze você. Valeu mano! Ah, pneu tiro Ah, eu trolei Tipo assim, eu não consigo jogar Fortnite Por muito tempo sem ficar irritado Tipo assim, vários dias, tá ligado? Chega uma hora que eu tô exausto Aí eu paro de jogar, fico umas duas semanas sem jogar Quando eu volto eu tô ruinsão de novo Pô cara, você tá em cima, tio Aí eu fui acabadaço Que eu fui bem acabado O maluco tava em cima, eu nem vi Me tiro mais fácil da minha vida agora Ai, que Deus Aí Estou nem Pedro Estou com você Corta Matei Eu tenho bazooka de gloop Se não quiser bater Não, eu vou pegar Não, eu vou pegar a florada Não, eu não raio Pegou, pegou, pegou Estou subindo Estou no raio Estou no raio Eu vou parar pra me curar, tá? Beleza Eu já vou, só spawn Estou só subindo Estou raio Mano, por algum motivo Eu tô dando uns bugs aqui Na minha tela, velho Estou indo Eu estourei um aqui Estourei um na vida Esse aqui está estourado também Batendo o mini Perdi ele de pista Tem um aí em cima? Tenho, eu tô batendo o mini Pera aí Acho que ele desceu Desceu, desceu Desce, pedrinho Acho que tem cara quebrando Tá aqui, ó Boxei Estou indo Estou embaixo Estou subindo Eu estourei ele Matei um Ok, só tinha um Matei outro Na verdade ele morreu de queda Vamos pegar esses do raio seu Bora Nossa, eu vou Nossa, cara O cara Pegou mais quente Batei um Boa Estou subindo, pedrinho Estou descendo Estou com você Estou com você Ok, eu vou bater Bazuca de flash Estou batendo o mini Estou descendo Está muito alto Está muito fácil Estou conseguindo Se eu conseguir vir para mim Acabou meus mets Estou contigo Estou tem material Estou na boca Tiro Estou Pegando 50 Estourei Macei Para, está em cima Vem comigo, pedrinho Boxei aí, pedrinho Estou contigo Chegou mais cara Na minha box Boxei Cuidado, cuidado Estou lá Estou indo Estou expandindo aqui Vou usar isso Estou embaixo Estou 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 com outro 100 Dei 100 no meu Show Estou Estou Peguei um Peguei um Matei Matei, matei Gostei de jogar de porretão Fazia muito tempo Quando jogava O cara que tem O seu estilo de jogo Combina muito com o porretão Outras pessoas Gostam de ver de porretão É tipo L2 Está ligado Um cara muito bom de mira O cara regaça Agora o meu que é Pc controlento Sei lá Não encaixa muito bem Essa bolinha aí É roubadaça também Nossa, mano Muito bom isso É, sem dúvida Por exemplo Ela ser infinita É roubatíssima É, podia botar munição de rocket Está ligado É, boa ideia É verdade, mano Aliás, como é que não é, né Pois é No começo eu achava que era No começo eu achei que Ó, tem cara aqui embaixo Cara aqui embaixo Aqui, ó É de 5, vale Está de sniper Tem Só os dois de sniper Cuidado O maluco lesadão Nossa Nice build, cara Hum Jogando por trás Tô mal Tô mal 140 em um Isso aí, Pedrinho Eu dei 140 em um Mas também Safe, também tô Não batei o mínimo Passando o mínimo, cara Vou bater você, Leandro Pode bater o bagulho aí Caboclo, maluco Você tá doido Deixa eu clipar isso aqui Calma aí, Pedrinho Acabei com esse moleque Tô escutando outro aqui Joga bolinha aí, se tiver Joguinho, joguinho Ah, tá aqui Ele expandiu aí Aí na tua frente Você tá solo, tá? Boa, boa Pedrinho vai comer o highlight Com o do do É dois solo Não, não sai Pedrinho Ah, onde tá o outro? Pô, né aí, Pedrinho Tá aqui Boa Vou ter aqui embaixo Rasando pra caralho Chatão Que isso, meu chulo não pega Que isso, meu chulo não pega, velho É bom, velho Tá comigo Dei bastante dano nele Tá batendo o mini Panei Pode agitar Boa GG, mano Farsinho Jogou bem pra caramba, mano Tchau 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 Tchau